É na rua Diácono José de Ribamá que reside há 9 anos Dona Maria da Cruz. Uma moradora do Parque Sul que espera com muita ansiedade a chegada de um calçamento adequado por aqui. Todo dia a gente perde esse calçamento e nunca veio. Já perdi as esperanças. Todo dia eu lavo meu terraço. Tem um pênis das crianças nesse colégio. As crianças chegam dentro da lama. É um sofrimento. Só sabe quem está na pele. Sem calçamento, mas com muitos desníveis, buracos, poeira e lama. O esgoto passa assim, no meio da via. Seu Pedro é proprietário dessa escola. Por aqui, pais, alunos e funcionários reclamam das dificuldades de acesso. Nós temos aluno cadeirante que o pai traz nos braços porque a rua não permite acessibilidade. E o problema está também em outras três ruas que estão perto da Diácono José de Ribamá. A falta de calçamento prejudica a circulação de veículos. Em alguns trechos, é impossível passar. É meio complicado. Você percebeu que eu tive que fazer o desvio ali com dificuldade. E nem morar nessa rua não moro. Mas por conta do desnível, por conta da buraqueira, eu sou obrigado a desviar uma rua, duas, três, para poder chegar onde eu moro. Quem conhece bem essas dificuldades é Dona Angelina. Ela nos mostra os ofícios já enviados à Prefeitura, o mapa do projeto para o calçamento das ruas. Tudo, inclusive, já passou por licitação e tem recursos disponíveis. Mas as obras nunca iniciaram. A gente tem ofício lá na SDU Sul, desde 2015, 2014, 2015, reivindicando as ruas. Até que chegou o dia dele dizer, foi listado, deu o nome da firma que ganhou a licitação e me falou para mim, disse, após o carnaval o calçamento está chegando. E hoje nós já estamos, já a fim de maio, vocês estão vendo, e até hoje o calçamento nunca chegou.